Fala galera que curte o Roblox, assim que nem eu, este é o canal BobTubeGames e eu sou o Bob. O vídeo que eu vou estar trazendo hoje aqui pra vocês, na verdade, é uma boa notícia. Não sei se vocês sabiam, mas o canal foi hackeado uma segunda vez e o mesmo deletou todos os vídeos do canal e a gente ficou com zero horas de exibição no canal, ficou sem nada mesmo. Mas a boa notícia é que recuperamos todos os vídeos e estaremos de volta fazendo as lives e postando os vídeos. Mas antes de estar explicando direitinho tudo o que aconteceu, peço que vocês deixem aquele like, se inscrevam no canal e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então gente, o que aconteceu foi o seguinte, como vocês sabem, eu fiquei praticamente quase um mês inteiro sem estar postando vídeo, sem estar fazendo live por conta dessa invasão que o hacker deletou todos os vídeos do canal e sendo que essa foi a segunda vez, como dito. A primeira vez que isso aconteceu o hacker conseguiu deletar alguns vídeos perdi cerca de 1.100 horas de exibição mas mesmo assim mantive o canal porque ainda tinha praticamente ali quase 3.000 horas perto pra monetizar já, né? Faltava cerca de 150 horas e eu já monetizaria da primeira vez mas como perdi 1.100 eu tive que compensar esse 1.100 mais as 150 horas ali, entendeu? Cerca de 1.250 horas pra poder monetizar fiz outros vídeos fiz novas lives e já estava chegando próximo novamente de monetizar o canal mas acontece que no dia 21 de janeiro de 2021 novamente fomos hackeados e dessa vez o hacker deletou todos os vídeos do canal e só acarretou que fiquei com 0 horas de exibição não sei se todos vocês sabem mas para que um canal seja monetizado é necessário possuir 1.000 inscritos e 4.000 horas de exibição com essa invasão desse hack da segunda vez fiquei com 0 horas e para conseguir 4.000 horas foi um processo um pouco demorado que o canal foi criado dia 2 de agosto e passados 5 meses já estaria conseguindo monetizar então para começar do 0 seria um mais tempo mais trabalho então praticamente acabei deixando um pouco de lado o canal e estava em mente ou tentava recuperar todos os vídeos entrando em contato com o youtube ou faria outro canal do 0 porque acredito que o e-mail do canal acabou vazando e o hack pela segunda vez conseguiu invadir o canal e fazer o que fez tanto que trocou a imagem do canal e também alterou o nome do canal tanto da primeira quanto da segunda vez e da primeira vez eu também fiz um vídeo explicando o que aconteceu se vocês quiserem assistir o vídeo o card vai estar aí em cima beleza mas então vocês estão se perguntando como conseguimos recuperar todos os vídeos então fiquei por tempos tentando entrar em contato com o youtube mas não conseguia tem uma opção de ajuda no youtube que você consegue entrar em contato com o chat ao vivo do youtube e explicar o que está acontecendo para eles tentar te ajudar ou através de e-mail mas isso somente é possível para canais monetizados no caso não é o meu caso o canal não é monetizado ainda e já estava perto de ser monetizado né então tentei entrar em fóruns da comunidade explicando minha situação mas sem nenhuma resposta resposta também tentei mandar através do twitter algumas mensagens explicando o que aconteceu mas também nenhuma resposta até que um certo dia minha esposa conseguiu entrar em contato com o team youtube e felizmente eles responderam e pediram para mandar um e-mail para entrar em contato com eles e também explicar o que aconteceu com o canal para eles poderem estarem ajudando entrando em contato diretamente por e-mail com o pessoal responsável para resolver esses problemas a gente explicou que o canal tinha sido invadido pelo hack que deletou todos os vídeos do canal e que a gente gostaria de recuperar esses vídeos isso em um link que eles mandaram de um formulário e lá a gente também colocou todas as urls de todos os vídeos que foram deletados urls essas que eu já tinha salvo no computador e que também ficaram salvos nas playlists do canal copiei todas e coloquei no formulário demorou um pouco para ser respondido eles responderam falando que já tinha recuperado o canal porém o canal eu já estava com acesso então mandei uma nova mensagem através do e-mail que eu fiquei entrando em contato com eles e expliquei novamente que na verdade eu gostaria de recuperar os vídeos e dessa vez em menos de um dia dois dias praticamente o canal já estava com todos os vídeos foi abrir o canal e todos os vídeos estavam lá então praticamente foi resolvido 80% da situação os vídeos que foram devolvidos foi todos os vídeos exceto o da primeira invasão que deletaram cerca de uns 36 vídeos então o canal hoje está com 3450 horas de exibição mais ou menos já está perto de ser monetizado mas ainda teria 20% para ser recuperado que foi da primeira invasão se eles conseguirem recuperar esses vídeos o canal já vai estar com a meta para ser monetizado que vai dar cerca de 4600 horas e vou ter que aguardar a resposta se eles vão realmente conseguir devolver esses vídeos e consequentemente tentar monetizar o canal então gente praticamente é isso que aconteceu com o canal o canal foi recuperado todos os vídeos vamos continuar com as lives e com os vídeos neste canal espero que não aconteça mais isso que está muito chato é hackeado duas vezes já já tive um outro canal que também já foi hackeado não sei o que está acontecendo uma situação meio complicada muito chato na verdade mas então é isso enquanto o canal estiver aqui vamos fazer as lives e vamos postar os vídeos tá bom gente então é só isso que eu queria estar trazendo para vocês mas muito obrigado a todos que deram apoio quando descobriram que o canal foi hackeado pedido para voltar com o canal mas infelizmente fiquei muito triste com toda essa situação e fiquei focado em tentar resolver a questão dos vídeos deletados infelizmente 80% dos vídeos estão no canal e agora só vou estar no aguardo dos outros 20% da primeira vez que foi hackeado mas não sendo devolvidos os vídeos da primeira vez vou continuar com o canal se mesmo porque já falta muito pouco para monetizar e vai ser muito mais fácil resolver esse tipo de problema diretamente com o chat tá bom então é só isso gente muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima live e também o próximo vídeo valeu a nós e fui e aí e aí e aí Obrigado.